Música Me entregue, pequeno Hodge, ou morra, Skywalker. Música Vejo que tem treinado muito, jovem Jedi. Ah, agora me lembro. Aqui é seu planeta natal, não é? Eu sinto suas emoções fortes, sinto sua dor, sua perda. Música Você falhou, Jedi. Acabei de matar o filho de Jabba. Você caiu na minha armadilha, Conde. São apenas pedras. O Hodge está com a minha padawan a salvo no palácio de Jabba. Já esperava tal comportamento traiçoeiro de um Jedi. Me asseguro que minha teia é forte o suficiente para pegar seu insignificante padawan. Ele é mais habilitosa do que você pensa. Você está se iludindo. Música 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 Depois que meus droids matarem o filho de Jabba, vão entregar sua padawan para ser punida pelo assassinato do pequeno Hodge. Não creio que Jabba vá ser misericordioso. Música Música